Apesar que os pessoal aqui da pessoa não queriam que eu encontrasse o senhor achando que eu fosse falar uma besteira. O que a senhora ia falar? Agora que eu ia falar besteira pro senhor? Eu ia entregar o pessoal daqui que é tudo certinho. Nunca! Não ia falar nada. E hoje eu tô nervosa, porque lá no Ceró tá tendo guerra, uma confusão, é tiroteio, tá um problema da... Se eu entendi bem, a senhora está falando de contravenção. Eu não sei o que é isso, não, mas aqui. O senhor não quer fazer uma coisinha assim pra gente podermos relaxarmos? O que a gente pode fazer? Lá dentro, dois minutinhos, namorar pelado. O que é isso, Luciano? Pelo amor de Deus, que tem negócio de namorar pelado? É! É isso, cara. A poés é rápida, tá com a caixa? Não, 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 não. Se o senhor cair aqui dentro do meu todinho, o senhor não vai querer você...